Estamos perto do ouro, a seleção venceu a Arábia Saudita por 3x1 hoje, um gol do Matheus Cunha, dois gols do Richarlison. Richarlison é isolado artilheiro da competição com cinco gols. E aí, vem esse ouro? Ainda, Metila, pode até vir, porque eu não vi, pelo menos até agora, nenhuma seleção que me empolgasse no futebol masculino olímpico. Não mesmo, né? A Argentina foi desclassificada, a Alemanha foi desclassificada, a França já perdeu o jogo, enfim. Ninguém está jogando muita coisa, não. Agora, o que eu acho é o seguinte, a CBF devia vir a público agora e agradecer ao Flamengo por não ter liberado o Pedro. Porque graças à não liberação do Pedro é que a CBF convocou o Richarlison. E o Richarlison é o dono da Olimpíada até agora. É um artilheiro, está fazendo gol de tudo quanto é jeito. Hoje foi ele quem desenrolou o jogo, porque o jogo estava complicado. Contra a Arábia Saudita, gente. Complicar o jogo contra a Arábia Saudita é duro, né? Mas nos últimos 15 minutos ele foi lá e fez os dois gols e o Brasil ganhou 3x1. Então, eu acho que a CBF deve fazer uma nota de agradecimento público ao Flamengo. Ainda bem que vocês não liberaram o Pedro. Olha o pombo aí, fazendo, pintando e bordando. Uau!